Visualiza que os moleque é mídia Corre por lembranças dentro do seu celular Mas qualquer ladrão pode vir roubar Sou linha de tempo estampado no teu face Na tela da vida sou teu papel de parede Caminhou comigo como combinado Disse só a morte vai desfazer nosso laço E minha banava vendo o circo pegar fogo Assistindo a graça do palhaço virar choro Tirou o compasso feijando a aliança Já chegando ao fim porque até bandido dança Vai contar pro mundo que foi linda a nossa história Pra eternidade eu sou teu cartão de memória Bandida Quando eu fui bandido você foi minha bandida Eu fui o seu homem você foi minha mulher Fui o seu menino e você foi minha menina Conta a nossa história que bonita é Quando eu fui bandido você foi minha bandida Eu fui o seu homem você foi minha mulher Fui o seu menino e você foi minha menina Quando eu fui coringa você foi a minha alequina Vamos assim vem cantar Caminhou comigo como combinado Disse só a morte vai desfazer nosso laço E minha banava vendo o circo pegar fogo Assistindo a graça do palhaço virar choro Tirou o compasso feijando a aliança Tá chegando ao fim porque até bandido dança Vai contar pro mundo que foi linda a nossa história Pra eternidade eu sou teu cartão de memória Bandida Quando eu fui bandido você foi minha bandida Eu fui o seu homem você foi minha mulher Fui o seu menino e você foi minha menina Conta a nossa história que bonita é Quando eu fui bandido você foi minha bandida Eu fui o seu homem você foi minha mulher Fui o seu menino e você foi minha menina Quando eu fui coringa você foi a minha alequina E quando eu fui coringa você foi a minha alequina E quando eu fui coringa você foi a minha alequina E quando eu fui coringa você foi a minha alequina E quando eu fui coringa você foi a minha alequina Obrigado.